Você sabe o que é ser Flamengo? Eu imagino que o coração de vocês dois lá tenha ficado que nem o meu, muito feliz. Eu tenho que agradecer a essa torcida que impulsionou o time, cantou até o último minuto, empurrou o time pra cima. Quando a gente já estava começando a esmorecer, eles foram lá e viraram o jogo. Cara, é demais, é felicidade demais. Eu não sei se eu mereço isso ou não. Merece, claro. Até pelo trabalho que vocês têm feito aí, vão continuar fazendo. Você acha que o peso dos 38 anos teve algum lado emocional em cima da equipe hoje? Eu acho que teve, assim, na medida em que estava esse grito preso na garganta durante muito tempo. Mas, por outro lado, eu acho que foi importante porque trouxe essa torcida cheia de vontade pra cá, entendeu? Eu acho que foi uma energia a mais. O fato de você estar esperando há 38 anos e ter essa oportunidade fez com que essa torcida viesse mobilizada pra cá com toda a energia pra poder fazer com que o time virasse esse jogo. Presidente, parabéns. Ontem no almoço, falei que vai ser sofrido, mas vai ser dois ou um pra gente no final. Foi a verdade. Eu sei com ele ontem, ele falou exatamente isso. Bola de cristal, né? Mas você já viu alguma conquista no Flamengo que não seja desse jeito? É difícil. É difícil. Mas, assim, mas vale a pena. Tudo vale a pena, né? Quando a gente chega no final, assim, e consegue vencer, a gente fica lembrando todo o sacrifício que foi nessa caminhada, né? As dificuldades que a gente teve no início do ano, tudo isso. Mas, no final, tudo vale a pena. Essa torcida é maravilhosa, cara. O que ela fez aqui nessa cidade, o Pet estava comigo ontem, foi inacreditável, cara. As pessoas deviam estar aqui pra poder ver. E isso, com certeza, contagiou o nosso time. Presidente, mais uma pergunta. A torcida vai fazer grande festa no Rio de Janeiro amanhã. Tem alguma coisa preparada, pronta? Como vai ser? Dá uma dica. Então, então, então. A gente não estava querendo nem preparar nada, porque esse troço dá um azar danado, né? Mas o que a gente está conversando com, na verdade, as autoridades, tudo isso, é fazer, vamos dizer assim, uma carreata na Avenida Presidente Vargas. Eu acho que a ideia é pegar, que é uma... vai ser domingo, a Presidente Vargas está vazia, aí vai ser um local onde a gente pode juntar toda a torcida pra mandar carinho pra todos os nossos jogadores, de possível desfilando num carro aberto, e... pra poder receber esse carinho desse povo que estava esperando por tanto tempo e que fez uma festa tão bonita na nossa saída e que merece muito, mas muito mesmo esse título. Parabéns, Rodolfo, tudo de bom. Valeu, obrigado. Tudo de bom. Eu adoro vocês, cara, vocês dois são meus ídolos e vão continuar sendo por muito tempo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Mundo de novo. Vamos ouvir Rodolfo Landim. Nesse momento, fala aí, fala aí, fala, presidente. Pô, cara, eu não sei, é inenarrável a felicidade. É um negócio assim, uma felicidade inacreditável. Poxa, a gente conseguir virar esse jogo no final desse jeito, você sabe o que é isso, você sabe o que é ser Flamengo. Eu imagino que o coração de vocês dois lá tenha ficado que nem o meu, muito feliz. Eu tenho que agradecer essa torcida que impulsionou o time, cantou até o último minuto, empurrou o time pra cima. Quando a gente já tava começando a esmorecer, eles foram lá e viraram o jogo. Cara, é demais, é felicidade demais. Eu não sei se eu mereço isso, não. Merece, claro. Até pelo trabalho que vocês têm feito aí, vão continuar fazendo. Você acha que o peso dos 38 anos teve algum lado emocional em cima da equipe hoje? Eu acho que teve, assim, na medida em que tava esse grito preso na garganta durante muito tempo. Mas, por outro lado, eu acho que foi importante porque trouxe essa torcida cheia de vontade pra cá, entendeu? Eu acho que foi uma energia a mais. O fato de você estar esperando há 38 anos e ter essa oportunidade fez com que essa torcida viesse mobilizada pra cá com toda a energia pra poder fazer com que o time virasse esse jogo. Presidente, parabéns. Ontem no almoço, falei que vai ser sofrido, mas vai ser dois ou um pra gente no final. Foi, é a verdade. Ele tava, eu sei, com ele ontem, ele falou exatamente isso. Bola de cristal, né? Mas você já viu alguma conquista no Flamengo que não seja desse jeito? É difícil, é difícil, mas, assim, mas vale a pena, vale, tudo vale a pena, né? Quando a gente chega no final, assim, e consegue vencer, a gente fica lembrando todo o sacrifício que foi nessa caminhada, né? As dificuldades que a gente teve no início do ano, tudo isso. Mas, no final, tudo vale a pena. Essa torcida é maravilhosa, cara. O que ela fez aqui nessa cidade, o Pet estava comigo ontem, foi inacreditável, cara. As pessoas deviam estar aqui pra poder ver. E isso, com certeza, contagiou o nosso time. Presidente, mais uma pergunta. A torcida vai fazer grande festa no Rio de Janeiro amanhã. Tem alguma coisa preparada, pronta, como vai ser? Dá uma dica. Então, 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 a gente não tava querendo nem preparar nada, porque esse troço dá um azar danado, né? Mas o que a gente tá conversando com, na verdade, as autoridades, tudo isso, é fazer, vamos dizer assim, uma carreata na Avenida Presidente Vargas. Eu acho que a ideia é pegar, que é uma... vai ser domingo, a Presidente Vargas tá vazia, aí vai ser um local onde a gente pode juntar toda a torcida pra mandar carinho pra todos os nossos jogadores, de possível desfilando num carro aberto, e pra poder receber esse carinho desse povo que tava esperando por tanto tempo, e que fez uma festa tão bonita na nossa saída e que merece muito, mas muito mesmo esse título. Parabéns, Rodolfo, tudo de bom. Valeu, velho. Tudo de bom. Eu adoro vocês, quero que vocês dois são meus ídolos e vão continuar sendo por muito tempo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Flamengo. Vamos lá, Eric. Jorge Jesus, ontem o senhor na coletiva disse que o Flamengo era o maior clube do mundo, não desportivamente, esse sim, o Real Madrid, porque ganhava títulos. Olha, o Rodney tá atrás de você mostrando a taça. Você acha que o senhor acha que agora pode começar a falar sobre isso? Eu sou de canela. É, primeira vez. Ainda não tinha ficado a... Olha, o Rodney passando pro Mister a taça. Isso, meu. Leule, Leule, Mister. E o senhor disse que não desportivamente, porque ainda precisava conquistar títulos. Esse primeiro título da Libertadores nessa nova era, o que significa pro Flamengo, o senhor acha? Eu tenho a certeza do que disse. O Flamengo, em termos do que é paixão e do que é a sua grande torcida de vários milhões e milhões, não só no Brasil, mas fora também do Brasil, não é? É o maior clube do mundo. Agora não é desportivamente. Há muitos clubes à frente do Flamengo que desportivamente ganham títulos que o Flamengo não tem essa história. Eu tenho que começar a ter essa história de ganhar títulos, porque a partir daí, daqui a uns anos, podem dizer assim, o Flamengo é o maior clube do mundo. Neste momento, só podem dizer que o Flamengo é o maior clube do mundo, em termos de adeptos, em termos de torcedores. O senhor imagina o que vai acontecer amanhã, quando vocês chegarem ao Rio de Janeiro? Fazemos um calco, se a saída foi tão apaixonante, ao regresso com o título, será muito maior, porque isto era também um grande objetivo dos adeptos do Flamengo, e também não só do Flamengo, e todos os desportistas de vários clubes do Brasil, que sonhavam e que faziam força para que o Flamengo fosse campeão. Eu li algumas declarações hoje de vários jogadores brasileiros, como o Daniel Alves e outros jogadores, como o treinador do Bahia, que partilharam antes que estavam com a equipa do Flamengo, e para todos eles, esta vitória também é para eles. O senhor aos 65 anos está com o coração em dia, porque depois de hoje, eu acho que foi o maior teste para um coração de um técnico de futebol, não? Não, sabes que eu já tenho muitos anos de futebol e a emoção não me tira a razão, e por se me tirasse a razão eu deixava de pensar, e hoje eu esperei o momento que eu achava que poderia dar certo, porque esta equipa do Riva não podia estar 90 minutos, a ser uma equipa com tanta intensidade em cima do portador da bola, fez com que a gente durante os primeiros 30 minutos não conseguimos impor o nosso jogo. Portanto, eu sabia que na segunda parte ia haver mais espaço, sabia que na segunda parte havia jogadores do Riva que iam, como nós dizemos em Portugal, ficar nas covas, e era o momento de arriscar tudo, e foi isso que fizemos, e fomos felizes, e estou muito feliz pelos jogadores, porque também merecem muito esta vitória. Parabéns, obrigado. Muito bem, está aí o Luiz. Vamos voltar para a zona mista, o Eric Faria está lá se movimentando e trazendo convidados. Eric. Rodrigo, há conquistas e conquistas, títulos e títulos, jogos e jogos. O que você pode dizer desse? Sem dúvida nenhuma vai ficar marcado na minha memória para sempre, um jogo histórico, um jogo onde a gente não se entregou em nenhum momento. A gente sabia da dificuldade do jogo contra uma grande equipe, em 2018 eles foram campeões na América, e a gente sabia que ia ser muito difícil. E no primeiro tempo a gente teve bastante dificuldade, mas a gente se superou, acreditou do começo ao fim, e feliz, cara, feliz pelo momento que a gente está vivendo, por a gente entrar na história desse clube, por essa conquista mágica, e a gente espera que seja só o começo. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu. Muito bem, tem mais, né? Dá para fazer mais uma, para a gente ter um pacotinho bom? É, pergunta só para o Rodrigo aqui. Fazer juntar ele e o Rafa aqui. Junta aqui comigo aqui, Rafa. Rafa, vocês dois aqui juntos. Vocês dois chegaram esse ano ao Flamengo. Em 11 meses, você, você menos um pouco, estão na história do clube. O que significa isso? Muita coisa, né, Eric? Muita coisa. Em tão pouco tempo, eu comemorar um título tão grande assim, que é como é Libertadores. A gente sabia que tinha essa possibilidade, mas sabia que era muito difícil, né, cara? Foram aí algumas decisões aí contra o Emelec, contra o Inter, contra o Grêmio. E pegar uma final com um time tão experiente como é o River. É legal, cara, legal porque isso aí, né, hoje a gente está comemorando aqui, mas a gente sabe a grandeza desse título. Isso é bom que vai ficar marcado aí para o resto das nossas vidas. Legal mesmo, a gente merecia isso. Você sonhou com um dia como esse, Bruno? Cara, todo jogador sonha com um dia como esse, né, comigo, com o clube, né, todos os jogadores não é diferente. Como eu falei, desde o primeiro jogo, né, o Rafael não estava ainda, mas desde o primeiro jogo, a dificuldade de jogar lá em Oruro, a altitude muito alta e a gente conseguiu o primeiro três pontos, né, primeira vitória na Libertadores. E hoje podendo estar aqui, comemorar esse título, não tem preço. O coração de vocês está em dia, porque foi até o fim com muita emoção, né? Rapaz, eu já vivi algumas emoções fortes, viu, na minha vida, mas vou te falar aqui, vou jogar no Flamengo, porra, tem que sofrer para ganhar um título, hein, meu Deus do céu. Mas legal, legal porque, apesar de ser uma equipe não tão madura em decisão, acreditaram até o final e isso aí foi bacana. Isso aí, acreditamos e está o resultado, né? Você falou do lema até o fim, mas o coração estava, estava, você sentia dentro do seu coração que ainda daria para virar, Bruno? Com certeza, Flamengo adotou uma frase, né, jogaremos até o final e hoje não foi diferente, a gente jogou até o final e Deus nos abençoou, nos honrou com essa grande vitória e sagrando aqui campeão. Obrigado, valeu gente, obrigado, valeu.